Sinto muito, eu te amo, me perdoe, sou grato. A repetição constante dessas afirmações basicamente constituem a técnica ou meditação, se preferirem chamar assim, prática, oração, enfim, conhecida como oponopono. Ela é bem comum e famosa nos meios esotéricos e visa manifestar desejos de amor, perdão e gratidão. Para quem repete esse mantra, mas será que essa técnica é boa mesmo? Ou é adequada para todo mundo? Ou pode não ser para alguns? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Namastê pessoal! Você já deve ter visto em algum lugar essa prática, conhecida como oponopono. Essa prática se originou em tempos antigos, no Havaí, por isso que tem esse nome mais exótico. E se você é espiritualista, amante de assuntos esotéricos, e segue canais e páginas sobre o assunto, você já deve ter visto em algum lugar, com certeza. Talvez até mesmo seja praticante de oponopono. E recentemente eu vi posts numa página no Instagram indicando ela, falando que as pessoas deveriam colocar mais em prática, e pessoas comentando, né? Questionando se isso realmente ajuda ou se é bom para todo mundo. Porque sentiu certo o incômodo ao tentar colocar isso em prática. Então eu achei que seria interessante fazer um vídeo comentando sobre. Porque, embora, diferente dos outros vídeos que eu faço respondendo esse tipo de dúvida, né? Ninguém tenha me perguntado isso diretamente, eu sei que deve ser a dúvida de muitos aqui que assistem. E esse vídeo aqui pode servir até como um alerta nesse sentido. Então, vamos lá! Antes eu só peço para que deixem o like aí no vídeo, porque isso é importantíssimo para ajudar com o canal e fazer com que esse vídeo chegue em mais pessoas. Apoie o canal também sendo um membro, e recebendo benefícios exclusivos para assinantes. Dessa forma, você contribui para que o canal se mantenha sempre ativo e sempre melhorando a sua qualidade, né? Vocês devem ter reparado aí que a imagem desse vídeo está um pouquinho melhor do que dos anteriores, né? Pouquinho não, deve estar bastante, né? Porque eu ainda estava fazendo uns testes, uns ajustes, enfim. Mas vamos lá, né? Bom, cada ser humano é único. Cada um de nós tem uma trajetória de vida e uma personalidade diferente. O que faz com que uma técnica ou prática que funcione muito bem para uma pessoa possa não funcionar para outra. Isso é natural, com tudo, inclusive, na vida. Mas como não só esse vídeo, como canal, como um todo, são sobre espiritualidade, vamos manter o foco nisso, né? Então, dessa forma, essa técnica pode funcionar muito bem para algumas pessoas, mas para outras, óbvio que não vai dar certo. Eu mesmo não pratico o Pono Pono, porque para mim não serve. E eu já vi gente se lamentando por isso, né? Por não surtir efeito e a pessoa começar a achar que o problema está nela. E que a sua vibração é tão ruim que ao ouvir palavras positivas, automaticamente a pessoa repele, sabe? Rejeita isso. Mas, na verdade, não é isso que acontece, não. Se isso acontece ou já aconteceu com você, pode ficar tranquilo. Como eu já falei até em outros vídeos meus aqui, o pensamento sempre é mais forte do que as palavras. Sempre. Claro que a repetição constante de certas palavras pode levar aquilo para o subconsciente, e aí o que era para ser a simples palavra vai se transformar em sentimento real, tudo bem. Mas nem sempre, nem com todo mundo, é isso que acontece. Ao invés disso, é justamente o contrário que acontece. A pessoa, ao ficar repetindo, sinto muito, me perdoe, ela, na verdade, está relembrando, trazendo à tona. Algo que talvez já tivesse até esquecido, sabe? Pelo qual ela pediu perdão ou precisou de um perdão de alguém, mas que relembrou. Ali está durante a prática, né? Às vezes até de uma forma inconsciente. A pessoa nem sabe o porquê, mas está lá dentro, sentindo aquele incômodo. Sabe? A pessoa fica aflita com situações que possam já ter acontecido. Por mais que tenha ali o te amo, sou grato, se ficar essa mistureba de lembranças assim, pode até ser que a pessoa acabe fazendo com que o efeito de uma coisa anule a outra. E se a pessoa tiver certa confusão mental sobre questões não resolvidas, ela pode até, sem saber, é claro, acabar manifestando gratidão por essas coisas que prendem ela e pelas quais ela está pedindo perdão. Entende? Então, primeiro de tudo, a pessoa tem que se conhecer e disciplinar a própria mente. Caso contrário, certas técnicas aí podem ser um tiro no pé. Claro que, para outros, o Ho'oponopono é uma técnica libertadora, revigorante, que removem sombras e trazem luz. E para quem é assim, perfeito. Continue fazendo. Não precisa ficar preocupado com nada que foi dito nesse vídeo, não, tá? Mas é responsabilidade também de certos espiritualistas aí saber que nem toda prática é adequada para todo mundo. Isso é o básico. Ao invés de simplesmente ficar querendo enfiar a goela abaixo. A pessoa vai lá, fala que está se sentindo para baixo e a pessoa faz. Não, vai lá, faz Ho'oponopono que é maravilhoso, tá? Você vai se sentir bem melhor. E aí a pessoa faz e não se sente. Às vezes se sente até pior e se sente culpada. Por, né, como eu disse anteriormente, achar que é negativa a ponto de não conseguir ouvir palavras positivas. Quando, na verdade, não é isso. É que tem outras questões para serem resolvidas antes. É que nem querer começar a construir uma casa pelo telhado. A própria Rosa Cruz não recomenda muito o Ho'oponopono. Não no sentido de contraindicar, falar, né, não faça ou passa longe disso aí. Mas de não dar essa importância exagerada, né? Até porque tem essa responsabilidade que eu falei. De saber que não é para todo mundo. Simples. Eu mesmo não fico falando sobre. Esse acho que é o único vídeo sobre o assunto, sabe? Até agora é o primeiro. Talvez o único, né? Vamos ver no futuro. Sobre esse assunto, sabe? Então, práticas visando o aperfeiçoamento espiritual é o que não falta. Tem de um monte aí. Tem yoga, tai chi, meditação, né? Eu digo aquela clássica, imposição de lótus, né? Porque, em teoria, a yoga e o tai chi são formas de meditação, né? Mas, deu para entender. Tem a, como eu costumo chamar, né? Boa, velha e simples. Oração. Ou até mesmo terapia mesmo, sabe? Psicanálise. Não precisa nem ir muito para esse lado místico, não. Sabe, testem aí e vejam qual dessas práticas melhor se aplicam a vocês e te faz sentir melhor. Mas não queira impor uma única técnica, sabe? Não, essa aqui é... Cada um é cada um. Cada um de nós é um universo, como diria o Hal Seixas na sua música, né? Então, se descubram aí. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Gratidão. Transcrição e Legendas Pedro Negri